Estamos aqui na estação Porto São Bento, a estação central, ela fica localizada bem pertinho de casa. Aqui saem trens para todos os lugares, como vocês podem ver. E vem aqui comigo para você ver que ela é linda, ela é toda de azuleira, ela é linda histórica essa estação. Essa estação aqui, ela tem uma história legal. Antes, ela era um convento de freiras. Queriam destruir o convento para poder construir essa estação de comboios. Aí o que aconteceu? Não se podia destruir até as últimas freiras, até as últimas moradoras daqui saírem. Criaram um decreto, uma lei, dizendo que só poderia se construir a estação de São Bento quando a última freira, a última pessoa que habitava aqui morresse. No final, sobrou só uma pessoa, uma única moradora. Esperaram ela falecer para poder tornar isso aqui a estação de comboios Porto São Bento. E tem uma curiosidade muito legal aqui, porque a gente está bem na linha onde dividem-se as regiões de Portugal, basicamente. O Douro do Minho, quer ver? E como é que se sabe? Não é pelo chão, mas é pelo teto. Olha que legal. É o Minho e o Douro. Quase ninguém sabe. E agora vocês sabem. Vou mostrar para vocês aqui como é o exterior dela. Eu, particularmente, acho maravilhoso. Essa é a estação. Eu resolvi mostrar para vocês a versatilidade, a simplicidade que é fazer uma viagem aqui intermunicipal. A facilidade que é. Então, não tem nada de difícil. É super barato para você ir até um outro lugar. E também, não demora. É tudo muito fácil, muito simples. Tem tudo na internet. É tudo bem acessível. Dá para ir para todo lugar. É só questão de você pegar e ir. Olha, é muito simples. Você vem aqui e compra o bilhete para você poder viajar para qualquer lugar. Comprar bilhete, comboios de Portugal, Urbanos Porto. Escolha o seu destino. Vamos pegar aqui, por exemplo. Vamos para Guimarães. Eu quero ir na cidade mesmo de Guimarães. Eu aqui escolho bilhete e-mail, que tem as opções, que é para idoso, para estudante. E bilhete inteiro. Um título, R$ 3,75. Introduz o dinheiro. Você pode tanto por moeda quanto o cartão. Bem simples. E vamos entrar no comboio de Portugal. Esse aqui é um pouco mais confortável. Tem mais gente. E é mais legal. Então, uma curiosidade muito legal. E aqui nas praias aqui, não só, Gaia, Porto, como toda Portugal, é proibido colocar as barraquinhas na areia. Não sei muito bem o porquê. Eu só sei que é proibido. E faz muito sentido por questão visual, por questão estética. Mais questão estética do que por conforto. Aqui a única barraquinha que é permitida são aquelas barracas de porta-vento. Porque aqui venta muito na praia. Então, é normal você ir pra praia e ver umas barraquinhas viradas de lado. Ao invés de ser viradas pro mar, elas são viradas de lado. Porque o vento vem normalmente assim e evita que a areia venha toda pra você. É bem diferente, mas funciona. Olha, não sei se dá pra vocês verem, mas essas passarelas aqui, ó, que as pessoas estão andando aí no vídeo, ela é quilométrica. Ela tem muitos quilômetros, muitos, muitos, muitos. Então, ela vai de Gaia até o final do perímetro da zona de Gaia. Não sei dizer o certo quantos quilômetros ela tem, mas é muitos quilômetros. Isso é pra incentivar as pessoas a caminharem, a fazerem corridas, a andar de bicicleta, tudo pela orla da praia. Sem se preocupar em atravessar a rua, se preocupar com os carros e tudo mais. Passamos aqui em Espinho, só pra dar um passeiozinho pela praia, pra mostrar como que é. Pra mim é uma das praias mais bonitas que tem aqui no Porto. E agora estou aqui na estação de comboios, de Espinho, estou à espera do comboio. O legal aqui de Espinho é que a estação fica bem a beira-mar. Todo mundo, basicamente, vendia blusa, casaco. Pode ver que todas as pessoas que estão aqui passando estão com casaco e tudo mais. Aqui na frente, bem ali naquele prédio ali, tem um cassino bem maravilhoso. Eu vou levar vocês lá pra ver. Eu não sei se está aberto, porque hoje aqui é feriado, dia da Revolução dos Cravos. Além de ser domingo, a maioria das coisas, quase tudo, estão fechando a uma hora da tarde. Então, como eu disse, tem aqui a minha traseira, o cassino de Espinho. Ele provavelmente está fechado, porque eu não estou vendo muito movimento. Normalmente a gente tem que ter ou o BI, que é o bilhete de identidade, ou o passaporte. Eu já vim aqui algumas vezes, e aí normalmente quando você vem pela primeira vez, tem que fazer um pré-cadastro. E aí das próximas vezes, quando você vem, é só você colocar seu passaporte numa máquina assim, e ele já libera a catraca pra você poder entrar automaticamente. Como eu disse, está fechado. Mas esse casino aqui, aqui não fala cassino, fala casino. Então, tem uma diferença. Mas normalmente, é preto assim, em todos os cassinos, as janelas são pretas. Por quê? Porque é um sufilme isso aí. Tipo, não dá pra ver nada daqui de fora. Eles tapam tudo. Então, quando você está lá dentro, você não tem noção do tempo, do horário, entendeu? Não tem relógio. Por quê? Porque é justamente pra poder te prender lá dentro. Pra você ficar, esquecer do tempo, e jogar, e gastar, e jogar, e gastar, e ganhar, e gastar, e jogar. Nesse ciclo vicioso. Então, se você não tomar cuidado e tudo mais, você fica aí dentro, umas 20, 24 horas, tranquilamente, pensando que passou um pouco tempo somente. Olha, eu ia fazer um vídeo ali pra mostrar como que, pra falar um pouco da água daqui, que é muito gelada, que não dá pra entrar no mar. Por isso que a gente não vê gente entrar no mar. E aí veio uma onda, mas tão grande, que me molhou inteirinho. Não deu muito certo. Ô, Jesus amado. Olha o dor de cabeça que vocês estão me dando. Essa aqui é a estação antiga, tá vendo? É bem precária. Já eles estão construindo a nova, que vai ficar bem maravilhosa. E bem linda, pelo que eu estou vendo ali pelas obras. Então, pessoal, eu cheguei aqui na estação de comboio, ou de trem, né? De Oliveira dos Azeméis. Esse comboio, ele é um comboio mais diferente, pois ele é toda diesel. Não é elétrico, igual normalmente a gente está acostumado. Ele é menorzinho. É uma belezinha, olha. E também, você não consegue comprar as coisas. É o bilhete, né? Você tem que comprar lá dentro dele. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que é aqui dentro. É bem diferente isso aqui. Olha. Ele é bem pequenininho. Compacto. Mas é uma belezinha. Não, eu vou mostrar pra vocês. Chegamos, saindo do comboio, foi uma viagem bem rapidinha, não demorou quase nada, ai que barulho! Pronto, e eu cheguei aqui no meu local de descanso, de lazer, que é o recanto lá dos casa dos namorados, chama, fica aqui em Vale de Câmara, e é super maravilhosinho, vocês tem que ver. Eu vou ficar na casa principal, que é a casa mais antiga, o resto foi todo construído depois, eu vou ficar nessa casa aqui, são três nomes dos casais da história do mundo, Romeu, Julieta, e essa que eu vou ficar, chama-se Tristão e Isolda, é muito maravilhosinho, é maravilhoso, tem tudo, tem área de lazer ali, e tem essas coisas de vinho, não sei como chama os vinhateiros aqui, casa dos namorados, é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse vídeo, de acompanhado a minha viagem até aqui, até Vale de Câmara, aqui em Portugal, me sigam mais uma vez aqui no Instagram, quero agradecer mais uma vez o pessoal do Portal da Cidade, por ter me dado essa oportunidade de poder estar aqui, e disponibilizar esse espaço, né, pra vocês, e é isso aí, espero que vocês comentem, compartilhem, e digam o que vocês acharam. E, agora, um beijo pra vocês, que eu vou aproveitar o meu final de semana. Beijo, fui!